Música O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Pajussara, realizou no último 21 de novembro a segunda mostra intergeracional de dança com a temática Ceará, Tua História é Minerança. A mostra tem o objetivo de promover o protagonismo, a autonomia e convivência de crianças, adolescentes e idosos que são assistidas pela Rede de Proteção Social de Maracanau. Trabalhamos com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que onde vai ter crianças, adolescentes e idosos. Isso é que é a dinâmica interessante. E a culminância de todo um trabalho durante o ano que a Secretaria, juntamente com os CRAS, proporciona. O CRAS atua através de programas de assistência social e trabalha diariamente contra a desigualdade que atinge crianças, adolescentes e idosos. Música Como verdadeiros artistas, as três gerações encantam o público com apresentações que retratam a diversidade cultural do povo nordestino. Mostrando a beleza do nosso litoral, o sertão, todos trabalhando com o único propósito, transformar a realidade através da dança. É gratificante presenciar, realizar um momento desse. Então, nossas crianças, adolescentes e idosos e todos os nossos profissionais estão de parabéns para a gente conseguir esse feito segundo ano consecutivo. E no ano que vem, se Deus quiser, tem mais. O evento mostrou que é preciso cultivar a criatividade humana, unindo as gerações em uma realidade de cidadania. Imagina, meu corpo seguro, minha alegria Eu agradeço todo dia, eu tenho amor e paz Música